Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo tá tudo ótimo! Hoje, eu quero mostrar pra vocês e que vou ensinar a fazer esta polaina de lã. Como é que ela é feita? Ela é feita com ponto gaita de meia e tricô. Como é que é o ponto gaita? Em gaita 1x1 e gaita 2x2, certo? Essa fica bem grande. E o que a gente vai utilizar pra fazer esta polaina? Dois novelos de 40 gramas. Eu estou utilizando aqui novelo da Criu, certo? Pra cada perna, tu vai utilizar um novelinho. E eu vou fazer com agulhas de tricô número 5 e número 4 milímetros, certo? Para o início, eu vou utilizar a agulha início e final da polaina, a agulha número 5. E para o meio, eu vou utilizar a agulha número 4. Certo, gente? É bem facilzinho. Então, tá. Esse é o material que nós vamos utilizar pra fazer esta polaina aqui. Certinho? Ela é bem compridinha, dá uma polaina. Fica aquela polaina mais justinha na perna, mas ela fica bem rugadinha, fica bem bonitinha. Pra quem gosta de polainas mais justinhas, esse é um modelo bem fácil e prático de tu aprender a fazer. Certo? Então, eu já volto começando a fazer a nossa polaina. Bom, gente. Então, vamos começar, então, a fazer a nossa polaina. Bom, pra fazer a polaina, cada perna, eu botei pra fazer 46 pontos. Tu podes pôr 42, 40 pontos, sempre números pares de pontos, certo? Eu vou dar uma dica pra vocês. Como vocês vão usar um novelo pra cada perna, vocês podem fazer da seguinte forma. Botar os 46 das duas pernas na mesma agulha. Eu já comecei uma perna, eu já fiz com os primeiros, com a gaitinha um por um. Já coloquei aqui. Então, agora, eu vou começar já a outra perna, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, como eu disse, nós vamos fazer uma carreira de gaita um por um. Como é que é a gaita um por um? É um ponto meia, um ponto tricô. Um ponto meia, um ponto tricô. Como é que a gente faz? Vamos começar, então. Vamos começar com um ponto meia. Empurro o fiozinho pra lá. O ponto meia. Agora, vamos para um ponto tricô. Lembra, né? Como eu ensinei pra vocês. Então, essa é a gaita um por um. Um ponto meia, um ponto tricô. Por que que eu vou começar com a agulha número cinco? Para não ficar muito apertado na hora de tu vestires. Eu prefiro fazer. Como eu havia dito pra vocês, eu vou fazer com dois tipos de agulha. Número quatro e número cinco. As primeiras carreiras eu vou começar com a agulha número cinco. Então, vocês vão até o fim fazendo essa gaita um por um. Por quantas carreiras? Por oito carreiras. Oito carreiras vocês vão fazer essa gaitinha um por um. Certinho? Então, vocês vão terminando. Olha como é que vai ficando, gente. Vocês terminem ela aí. Certo? Essas oito carreirinhas. Que eu vou terminar a minha aqui. E vou voltar. Já como é que a gente faz as próximas carreiras. Como é que a gente vai fazer. Certo? Terminem aí, então, as suas oito carreiras de gaita um por um. Já volto. Gente, voltei. Já pra mostrar pra vocês como é que fica com as duas perninhas na agulha, ó. Os fiozinhos. Na hora, vocês não podem se perder com os fios. Não vai pegar a linha errada, a lã errada do novelinho errado, viu? Tem que cuidar bem direitinho. Agora, eu vou... Só pra vocês não esquecerem como é que é. Tipo, olhando aqui, eu terminei com... Vamos aumentar aqui, ó. Com ponto meia, ó. Virei a agulha, virei o trabalho e terminei com ponto meia. Ali é um pontozinho tricô e esse é um ponto meia. Então, como é uma gaita um por um, nós temos que acompanhar o ponto, certo? Então, como é que vai ser o primeiro ponto agora? Em ponto meia. Certo? Então, vamos botar, então, ponto meia aqui. Ó. Ponto meia é a mesma coisa. Ponto tricô. Só acompanhar o ponto. Peraí, vamos puxar direitinho pra não perder o ponto. Ponto tricô. Ponto meia. Ponto meia. Ponto tricô. Certo? E assim tu vai até o fim. Gente, por que mesmo das duas pernas junto? Assim tu não te perde, sabe? Tu tá acompanhando os dois novelinhos junto. Tipo, tu não vai fazer uma perna maior que a outra. Tu vai fazer as duas do mesmo comprimento. Por isso de tu fazer, aproveita a perna, não vai parar. Aí terminei uma perna, daí tu pensa, ai, acabei. Aí tu pensa, ai, tem mais uma perna pra fazer. Não, aí tu já pega e já faz as duas junto e economiza tempo. Demora um pouquinho mais pra acabar tua carreirinha do tricô? Porém, tu já fez as duas polainas. Entendeu? Fica bem mais prático. Olha como é que vai ficando, gente, ó. Bem direitinho. Ponto tricô e o ponto meia. Certo? Então, tu termina, então, até o final, as oito carreirinhas. Depois, quando tiveres feito as oito carreirinhas e eu também, eu volto mostrando. Como é que a gente faz as próximas. Certinho? As oito carreirinhas, hein? Gaitão, pum! Certo? Vai lá, então. Gente, voltei. Já com as minhas oito carreirinhas prontas, certo? Com as das duas polainas, ó. Vamos ver mais de pertinho, ver como é que fica. Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa agulha de número quatro. E vamos fazer agora uma gaita dois por dois. Como é que é a gaita dois por dois? A gaita dois por dois é dois meia, dois tricô. Dois meia, dois tricô. Dois meia, dois tricô. Então, vamos começar, então. Então, um meia, ó. Deixa o fio atrás. Dois meia. E vem pra um tricô. E mais um tricô. Dois meia, mais um meia. E dois tricô. Peraí. E isso, gente. Agora, vamos ver como é que fica, ó. Dois meia. Deixa eu virar aqui. Ó. Dois meia, dois tricô. Dois meia. E dois tricôs. Eu tenho mais um tricô pra fazer ali, ó. Então, vamos fazer. Sempre que tu achar isso que te perdeu, tu dá uma olhadinha quantos tricô tu fez, quantos meia tu fez. Certo? Sempre vai confirmando, vê se tu fez, ó. Dois meia, dois tricôs. Dois meia, dois tricôs. Tá, gente? Então, assim. Vocês continuem. Por quanto tempo tu vai continuar? Até o fim desse teu novelo. Mais ou menos no fim. Porque depois, tu tem que continuar a calcular mais ou menos, ó. Eu aqui, pra começar, é a primeira gaitinha. Eu fiz oito carreiras de um meio, um tricô. Então, depois eu vou ter que deixar uma quantidade suficiente para mais oito carreiras. de barra, um por um. Agora, tu vai indo até o final, até tu deixar uma quantidade que tu acha que será o suficiente pra tu fazer depois a outra barrinha de um por um. Então, tu vai, segue assim, barra dois por dois, até onde tu achares que tá. Tá certinho? Então, eu vou continuar aqui, essas minhas carreirinhas, dois, dois por dois. E quando eu tiver próximo da minha carreira barrinha um por um, eu volto mostrando pra ver como já ficou grande o tamanho que fica mais ou menos. Como vai ficar o meu, mais ou menos vai ficar igual o teu. Certinho? Então, tá, gente. Volta aí, termina aí, que eu vou terminar as minhas carreirinhas aqui. Já volto. Gente, voltei e vou continuar o finalzinho da carreira pra vocês, pra vocês darem mais uma olhadinha como é que é feito a barrinha dois por dois. Meia, ponto meia, são dois. Dois meia. Tricô, tricô. E vamos acabar com meia e meia. Gente, então, eu já mudei, tava com a agulha número cinco e já passei para a agulha número quatro. Agulha número quatro é pra deixar a partezinha de cima um pouco mais apertadinha na perna. E a de baixo, que na hora de tu vestir eu fiz com cinco, ela não ficar tão apertada, não apertar no teu pé, não trancar. Por isso que eu fiz com uma agulhinha um pouquinho maior. Olha como é que fica. Já passei ela toda para a agulhinha número quatro. Você sempre olhem, porque é bem facilzinho, que às vezes a gente pode perder o ponto, tanto presta sempre bem atenção e vai sempre dando uma conferida. Que o ponto tem um Vzinho e o ponto tricô, ele tem esse nozinho em cima. Aqui assim, ó. Vamos separar um direitinho, ó. Esse aqui é o ponto tricô, tem os nozinhos em cima. E o ponto meia, ele não tem os nozinhos, ó. Então, sempre tu vai conferindo, ó. É dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô. Pro teu trabalho não ficar tortinho, daí depois tu tem que desmanchar tudo de novo. E fazer tudo de novo. Então, tu sempre vai dando a tua conferida. Viu? Aqui já mudou o trabalho. Só queria mostrar pra vocês como é que ficava, então. Já com a agulha número quatro. E como é que vai ficando já sempre, ó. Dois meia, dois tricôs, dois meia, dois tricôs, dois meia. Viu? Então, tá. Então, agora sim, vocês continuem todo o como eu tinha explicado pra vocês antes. Certinho? Não esquecendo de deixar um pouco de lã pra gente fazer essa barrinha aqui pra finalizar. Certo? Quando eu tiver prontinho, eu volto. E aí, vocês continuem junto comigo. Tá? Já volto. Oi, gente. Voltei. E eu queria mostrar já pra vocês o tamanho que ficou já a manta, né? Antes de nós fazermos a próxima gaitinha pra finalizar o trabalho. E sobrou só um pouquinho, ó. Não sobrou muita coisa. Porque agora nós vamos pra parte final. Que são só mais oito carreirinhas. Então, não precisa deixar muita lã. Mas pra prevenir, né? A gente também não deixa pouquinho. Certo? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente tem que fazer o resto da nossa polana. Certinho? Gente, agora, nós vamos fazer a barrinha da última carreirinha, né? Das últimas carreiras, que serão oito ao total. Só que a gente vai, ao invés de ficar com a agulha de 4 milímetros, nós vamos voltar para a nossa agulha de 5 milímetros. Que nós fizemos, né? No início, as primeiras carreirinhas, essas primeiras carreiras aqui, ó, foram feitas com a agulha de número de 5 milímetros. Lembra? Então, nós vamos, pra finalizar, voltar novamente para a agulha de 5 milímetros. Nós iremos fazer, então, agora, a barrinha 1 por 1. 1 meia, certo? 1 ponto tricô. E isso com a agulha de número 5. 1 meia, 1 ponto tricô. Vai fazendo assim, gente, por 7 carreirinhas. 1 meia, 1 ponto tricô. Certo? Serão 8 ao total. Porém, iremos fazer 7, porque na oitava carreira, nós vamos arrematar nosso trabalho. Certinho? E não esquece, gente, não faz muito apertadinho, pra tua, na hora, não ficar apertadinho na tua panturrilha ou no teu tornozelo. Certinho? Por isso que a gente já fez com a agulha número 5, de 5 milímetros, pra já não ficar muito apertado, pra tu ter essa diferença na tua panturrilha ou na panturrilha do teu cliente. Entendeu? Certo? Então, é assim. Então, tu vai seguindo até o finalzinho da carreira, em barra 1 por 1. Tu termina, então, as 7 carreiras, certo? Que eu vou terminar as minhas 7 carreiras aqui, e aí eu volto mostrando como é que a gente faz a oitava carreira, que nós já vamos arrematar ele, nosso trabalho. Certinho? Então, tá, já volto. Gente, voltei já com a nossa gaitinha 1 por 1 prontinha. Olha como é que ficou. Dá pra ver bem direitinho aonde tu começa, ó. Bem aqui assim, é onde eu comecei a fazer. Eu fiz aqui 7 carreiras de gaitinha 1 por 1, como eu tinha mostrado, falado pra vocês. Agora, nós vamos arrematar o trabalho. Como é que a gente faz isso? Ainda com a agulha de 5 milímetros, nós vamos pegar dois pontinhos, ó. Um, dois. E vamos colocar a agulha como se fosse fazer um ponto meia, certo? Por trás. Aí, tu vai dar uma laçada, puxa o fio, tira os dois pontinhos. Só que esse pontinho aqui, tu vai voltar para esta agulha aqui. Volta. Bom, de novo, dois pontinhos juntos, como em meia, puxa e volta. Esse pontinho, ele sempre vai voltar para a agulha. Gente, não aperta o ponto, porque se tu apertar o ponto, ele vai ficar muito apertadinho, vai ficar difícil de tu vestir, ou a tua cliente vestir, certo? É bem fácil. E aí, tu vai até o fim da tua carreirinha, assim. Entendeu? É bem facilzinho, né? Vamos mais uma vez, ó. Dois pontinhos separadinhos, coloca como se fosse em meia. Dá uma laçadinha. Puxa os dois pontinhos e o ponto de lá volta para cá. Olha como é que vai ficando, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês como é que ficou a outra. A outra polaina, eu já terminei. E ela ficou arrematada assim, ó. Ficou com os vezinhos para frente. Se tu quiser, ó, o avesso, assim, ó. Tu tem a opção de deixar o trabalho deste lado ou deste lado aqui. Tá? E agora, nós vamos para a próxima etapa, que é costurar a polaina. Tu vai precisar, vamos costurar a mão. Na hora de tu cortar o fio, tu deixa o fio, ele bem comprido. Por quê? Porque tu vai precisar dele grande. E aí, tu vai precisar de quê? De uma agulha de tapeceiro. É aquelas que tem um buraquinho, a casinha, ó. Ela é bem grande. Certo? É bem grande. Eu deixei bastante fio, tanto atrás, embaixo, na hora que eu comecei a trabalhar, como em cima. Daí, tu pensa assim, ó, e quanto de fio? Daí, como tu deixa bastante dos dois lados, daí tu pensa assim, ah, se faltar no meio do caminho, eu tenho mais, eu posso voltar e fazer do outro lado. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, tu bota esse restinho que tu deixou na hora de ter, de finalizar o teu trabalho aqui, ó. Tu deixou um baita fio, pra tu costurar. Tu vai botar... O teu pedacinho dele ali. Viu por que tem que ser uma casinha grande? Porque fica bem fácil de tu colocar. E como é que vai fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou deixar essa parte de Vzinho pra parte dentro da polaina. Vou dobrar ela no meio. Ó, dobrei a polaina no meio. Certo? Dobrei a minha polaina toda no meio. Tu pensa, ai, como ela ficou estreitinha, dobrada. Mas, gente, ela vai fazer assim, ó, na tua perna. Ela vai esticar. Como é que tu faz? Tu deu aquele nozinho ali, ó. Certo? Tu deu um nó aqui em cima. Agora, tu vai pegar aqui, ó. Bem no cantinho aqui em cima. E vai atravessar um lado com o outro. Ó, certo? Pra tu dar um... Um pontinho. E puxa. Como é que tu vai pegar agora? Gente, pra ficar bonitinho o teu trabalho, tá vendo os Vzinhos aqui, ó? Tem uns Vzinhos, né? Tu vai pegar a parte de dentro dos Vzinhos. Sempre, ó. Tá? Pro trabalho ficar bem direitinho. Então, tu já vai pensando assim. Tu pode fazer assim, ó. Ele sempre vem de lá pra cá, certo? Ó. Eu tô aqui. Certo? Agora, eu vou... Ó, eu tô aqui. Eu vou vir pra cá. E vou pegar aqui dentro. Vamos achar um Vzinho. Ó, pegamos eles ali. Não precisa fazer muito próximo. Senão, o teu trabalho vai ficar assim, ó. Eu peguei aqui. E já vou pegar aqui, no outro lado, ó. Na parte de dentro. Certo? E puxa. Puxa, 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 puxa. Ó. Bom, de novo. Não precisa apertar muito. Não aperta muito. Tem que pegar esse V aqui, ó. Então, eu vou vir no próximo, no ladinho dele. Por dentro, ó. Por dentro. Sempre por dentro, tá, gente? E puxa. De novo. Se tu quiseres fazer em todos os pontos, tu pode fazer. Mas, tu também pode dar umas... Pular um pouco, assim, né? Não vai ter problema algum tu pular uma carreirinha. Pula uma, faz na outra. Mas, procura sempre fazer eles bem, bem perto, ó. Deixa eu mostrar mais próximo. Procura sempre botar mais perto. Uma carreira próxima à outra. Certo? Entendeu? Olha como é que vai ficando, ó. Costuradinho. Vamos fazer mais um pouquinho. Pega na partezinha de dentro. Tá vendo essas carreirinhas aqui, ó? É na parte de dentro. Pra não aparecer muito ponto, ó. Nesse. Com este. Pega de um, ó. O fio tá lá, ó. Viu? Aí, eu vou pegar daqui... Pra lá. Na parte de dentro, também, do outro lado. E vou puxar. Entendeu? Então, tá. Tu pega, termina o teu aí. Certo? Que eu vou terminar o meu aqui. E vamos voltar. E vou mostrar pra vocês. Como é que ficou a polaina já pronta e costurada. Olha como é que tá ficando. Bem costuradinha. Tipo, tu quase não enxerga a costura. Viu que bonito? Viu que lindo? Então, tá. Termina aí que eu vou terminar a minha aqui e já volto. Tá certo? Gente, voltei já com as polainas prontinhas. Olha como ela ficou grande. Fica bem comprida. E aqui, vamos mostrar o acabamento. Olha aqui como é que ficou bem direitinho, ó. Quase que tu não enxerga a costura, ó. Como eu mostrei pra vocês, ó. Viram? Mais próximo. A costura tá bem aqui. E ela alarga bastante, ó. Olha como ela fica, estica bem, ó. A costura. Aqui o outro lado. O lado normal dela. Ela estica bastante. Tem uma mão bem esticada. A gaitinha ali. Viu, gente? Então tá. Então era isso. Eu queria mostrar pra vocês a polaina como ficou. Espero que vocês tenham gostado da polaina, que vocês podem utilizar bastante no inverno agora. Quem gostou, por favor, gente, dá um joinha. Quem não gostou, também pode dar um dislike. Peço pra vocês postarem seus comentários. Suas dúvidas. E assim que possível, vou esclarecendo elas. Peço pra vocês também se inscreverem no meu canal. Quem ainda não se inscreveu, compartilha pra mim. Pra mim divulgar cada vez mais vídeos pra vocês. Pode me seguir lá no Twitter, que vai estar ali na descrição do meu Twitter. E também pode conhecer meu blog. Também vai estar ali na descrição. Tá, gente? Então tá. Então por hoje é só mesmo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.